Música Ao te ver um dia, seguindo teus passos Pela estrada longa do viço e da dor Compreendi então que teu cruel fracasso Foi o fruto amargo de um maldito amor E o que também tive na estrada da vida Ramos de espinho para atravessar Apanhei da lama esta flor caída Levei pro jardim ter um novo lar Música Sentindo saudade dos velhos amigos Ela foi embora pra longe de mim Estou conformado com a minha sorte Já não penso nela um instante sequer Em opinião Sou um homem forte Não me entrego ao viço Por uma mulher Música Siga teu caminho Ó mulher vaidosa Que um dia acaba A vaidade tua Vem crê que a flor Quando é cheirosa Ninguém não encontra Jogada na rua Música 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 Música